Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Viz vez do meu amor, que pena, que pena Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão é tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Hoje és você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei, isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão é tarde demais Que pena, que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Que pena